Aracaju Eu não sou do norte, eu não sou do sul, eu sou nordestino de Aracaju Aracaju a capital, mãe de todos sergipanos e de quem quiser chegar, viverá por muitos anos É capital qualidade, cidade de amor e paz, quem visita Aracaju não a esquece jamais Eu não sou do norte, eu não sou do sul, eu sou nordestino de Aracaju Eu não sou do norte, eu não sou do sul, eu sou nordestino de Aracaju Eu não sou do norte, eu não sou do sul, eu sou nordestino de Aracaju Eu não sou do norte, eu sou do norte, eu sou do norte, eu sou do norte Eu não sou do norte, eu sou do norte